Vamos aqui com mais um episódio do nosso clássico quadro Não Convide para a Mesma Festa. Hoje os protagonistas são políticos, o ministro da Educação, Abraham Weitraub, e o deputado Zeca Dirceu Vini. O que aconteceu? Pois é, o Zeca Dirceu que já tem aquela história com o Paulo Guedes, né, Edgardo Tchutchuca. Lembra? Quando o Paulo Guedes foi lá numa comissão também, ficou bravo o Paulo Guedes. E agora foi a vez da discussão do deputado petista com o ministro da Educação, Abraham Weitraub, que esteve ontem na Câmara, Edgardo, numa comissão de educação, na verdade ele foi convocado para prestar esclarecimentos aos ataques que ele tem feito às universidades, mais especificamente àquela entrevista, às universidades federais, mais especificamente àquela entrevista que ele deu falando que existe uma plantação extensiva de maconha nas universidades federais e que existem também laboratórios para a produção de drogas sintéticas. Então ele acabou sendo convocado para essa comissão, Edgardo, e reafirmou, reafirmou o que disse nessas entrevistas. Inclusive ele começou a participação dele nessa comissão mostrando uma reportagem da Record de 2017, mostrando aquele caso que aconteceu na Universidade Federal de Brasília, na UNB, onde três estudantes acabaram, inclusive, sendo presos porque foram ali identificados com uma plantação de maconha em um terreno que era da UNB. A UNB contesta essa afirmação, dizendo que era num terreno vizinho. E a própria oposição, já na hora, já rebateu o ministro, inclusive o Marcelo Freixo do PSOL, se retirou da comissão. Falou que não ia fazer parte daquele circo que tem coisas muito mais importantes para se discutir sobre a educação brasileira. Só que o que acontece, Edgardo, é que ele foi convocado para falar desse tema. Então o ministro estava na dele também. Estava explicando o que ele disse ali naquelas entrevistas. E ele falou que, na verdade, o problema não é nem o plantio. O problema é o reflexo de um consumo desenfreado. Então ele exibiu essa reportagem, exibiu uma outra também que mostrava ali alguns ambientes de outras universidades, como a FMG e a UNG de Minas Gerais e de Goiás, mostrando ali alguns ambientes depedrados, pichações. Então tudo isso para ilustrar um pouco dessas acusações que ele tem feito. E aí a oposição também começou a gritar, relembrando o episódio da cocaína no avião presidencial, que aconteceu em junho. Falou, mas e os 39 quilos de cocaína, menino? Então, quer dizer, acaba misturando aí essas situações. Então foi um clima bastante tenso, de muita discussão. A sessão chegou a ser interrompida e suspensa algumas vezes. Mas o clima de maior tensão foi justamente quando o deputado petista Zeca Dirceu tomou a palavra e disse, Edgardo, que droga é a gestão de Abraham Van Traube no MEC. E quero te dar uma declaração para que você prove que o que você falou, de fato, você acredita e é a verdade e está representado naqueles vídeos. Quero te entregar uma declaração aqui para que você assine, respondendo ao requerimento meu de informação, que tudo que você mostrou ali são fatos reais e verdadeiros. E aí, é claro, como nós temos convicção que aquilo ali é falso, você vai estar incorrendo em crime de responsabilidade. O artigo 38 do Código Penal classifica a calúnia e a propagação da calúnia como um crime passível de prisão. Droga, ministro, é o seu currículo. Droga é a sua gestão frente ao MEC. Zeca Dirceu, mentiras. Se eu contar alguma mentira, eu sou processado. Então, pode me processar. Não, eu não boto o meu nome numa coisa que o senhor escreve. A não ser que um advogado me autorize. E o senhor falou aqui que o que eu estou fazendo é um crime passível de prisão. Olha, eu não entendo de prisão. Acho que o senhor pode me dar algumas aulas disso. Eu nunca fui preso e eu não respondo a nenhum processo. Eu nunca fui preso e eu não respondo a processo como você. Beleza. Tá aí, aí o Álvaro Vantrava dá aquele sorrisinho de boca. Tem um negócio de couve que eu não entendi. Falou, eu plantei couve, eu como couve no final ali. Não sei se você chegou a ver ali. Mas, obviamente, fazendo uma provocação ali, a condição do pai do Zeca Dirceu, que é o ex-ministro José Dirceu. Enfim, o Vantraub tem esse jeitão polêmico mesmo, provocador. Então, não tinha como o clima ser muito diferente desse que a gente assistiu ontem nessa comissão de educação, né, Edgar? Deseducação, talvez. Não, é educação. Eu acho que a gente já trouxe esse tema aqui semana passada e é bastante interessante realientar. Que as universidades são um espaço permissivo ao uso de drogas. A gente pode, novamente, discutir se o uso de drogas é hipócrita. Por exemplo, você liberar álcool, que é a coisa que mais mata, que mais vicia. Que a gente pode liberar tabaco. Você pode fazer propaganda de álcool. Eu sou a favor da liberação contingenciada. Primeiro a maconha, depois as outras. Acho que o Estado não deve interferir na vida pessoal do cidadão. Mas sou contra qualquer tipo de auxílio de saúde a quem se coloca como drogado. Ou, eventualmente, qualquer tipo de publicidade em relação a qualquer tipo de droga, inclusive no álcool. Agora, o ministro toca num tema interessante. A polícia militar, por que ela só pode entrar nos espaços universitários quando ela é chamada? Por que os reitores das universidades não fazem nenhum tipo de política contra o uso amplo e disseminado que todo mundo sabe que existe dentro das universidades? Por que os próprios reitores são eleitos pelos DAAs, pelos DCS, por parte dos alunos que têm essa complacência em relação às drogas? Ou talvez, Adrílis, por que eles sejam focados no que realmente é o trabalho deles à frente de uma universidade, né? Que é propagar o ensino, que é organizar a instituição que eles estão à frente. Essa questão das drogas tem que ser dirimida na justiça. Por causa de polícia. Sim, mas no caso da universidade, você não pode estabelecer. No Brasil, hoje, a gente tem locais que são, e não são só as universidades, para ser justo, você tem bailes funk, você tem, como o Fefito bem colocou aqui uma vez, as raves, que são exatamente infensas à entrada da polícia. Os bailes funk, por serem exatamente espaços, tem pessoas mais pobres, mais negras, mais vulneráveis, a polícia entra para bater, exatamente para coibir esse mercado. A universidade é até um princípio burguês e aristocrata, é inviolável. Se há um tráfico amplo e disseminado, e a gente percebe que há, volto a reiterar, no caso das plantações, pode até não ter sido feitas dentro da UNP. Extensas plantações. Mas eram ao lado, eram ao lado, e assim, as plantações estão só na psique do aluno. É na chácara vizinha. Mas assim, mas o laboratório, o laboratório da minha querida cidade, Belo Horizonte, a UFMG de drogas sintéticas, que vendia rachite, que vendia maconha, que vendia éxtase, foi feito com recursos, com estrutura da própria universidade. Uma autoridade não saber disso é absolutamente temerada, transformar a universidade em boca de fundo. Mas você vê que corrupto tem em todo lugar, né? Ou seja, volto a repetir, é um princípio aristocrata e burguês. Os alunos branquinhos das universidades, bem educados, não aceitam que a polícia coiba o seu uso de drogas. Eventualmente a gente pode discutir se o uso de drogas pode ser facultado ou não às pessoas. Mas estabelecer um espaço infenso às autoridades para dar ampla vazão ao consumo de drogas é temerário. O ministro tem total razão. Isso que ele falou ainda na comissão dessa defesa dele, a autonomia das universidades, ele até brincou assim, ó, quer ensinar Marques? Pode ensinar. Mas eu defendo também que a polícia entre, que a polícia seja mais participativa nesse ambiente para poder coibir esse tipo de situação que ele acha que acontece aí de maneira geral nas universidades. Eu acho que esse é o grande problema, Ligar. Assim como no episódio da balbúrdia, o Ventral, ele acaba colocando a coisa de uma maneira muito generalizada. Não, mas o consumo de drogas é generalizada. O consumo, mas não a plantação extensiva e nem o laboratório de drogas sintéticas. Tem um laboratório sim, mas não está tudo bem. Mais uma exceção, um caso de ser tratado. Então, será, né? Aí fica na questão da especulação. Você tem que comprovar o seguinte, se as universidades, via seus reitores, instigam esse tipo de prática. Que aí sim seria o problema. Mas não coibir, eu concordo com a Adrílis, que eles são coniventes. Sim, certamente, claro. Agora, é ruim, é péssimo, enfim, mas não tem a plantação extensa. Acho que as alegações poderiam ser outras. A plantação está na cultura, na psique dos alunos, enfim, é a mesma coisa. Não, 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 não.